Olha, sabe que o Hoey hoje também deu pra jogar um jogo muito engraçado, né? Ele tá bem famosa na internet, vocês vão se divertir muito com esse vídeo, é um vídeo um pouco diferente. Tava aí com meus amigos em ordem aí, o Crow, eu, o Kadju, o Spinard e o Twist. Espero que vocês gostem, já deixa o like e vai pro vídeo. Mano, mas aí vocês vão explicar a jogatina como... Não, a gente vai jogar, só... É um telefone sem fio, vai aparecer uma frase e você vai ter que desenhar ela. Desenhar? É, e se aparecer um desenho, você vai ter que transformar o desenho numa frase, entendeu? Tá vendo? Começa. Chicotada da coisa... Beleza, né? Frase, hein? Frase. Tem que escrever uma... Põe uma frasezinha grandinha, não põe um bambulho muito simples, não. Ah, peraí, já a minha, já. Eu ia mandar a minha frase aqui. Ah, essa aqui é fácil, né, mano? Nem fudendo o cara que o cara escreveu isso, nem fudendo. Deixa eu desligar essa aqui. Mano, não sei o que é esse cara, velho. Concentração, não, velho. Mano, eu não sei como é que eu vou... Cara, isso aqui tá... Por que pra mim tá tudo cinza, não tem nada? Tem que esperar um pouquinho, tem que esperar. Mano, isso aqui tá ruim de um jeito, não. Como eu colocou o marrom nesse... Tá, porra, tio. Isso aqui ficou bom, mano. Mano, eu fico desenhando de boca aberta, né? Mano, dei meus dois já, fiz duas obras de arte aqui, se eles estão ligados. Nossa, isso aqui eu vou fazer já. Esse aqui é fácil. Que desgraça, hein, cara? Matar. Que desgraça, hein, sem palavrão. Que desgraça, hein? Que porra de bausa é esse? Mano, meu desejo ficou muito bravo. Só pra deixar claro aqui, né? O Spino é o Spino, o Cru é o Cru, o Kaju é o Kaju, o Descubra é o Twist e o Karandiru sou eu. Mostra aí, Kaju, com calma. Vai do Karandiru, Feromonas. Fui eu que botei o Feromonas fazendo pra cu. É o Feromonas. Eu pensei nisso. Aí o Cru desenhou essa bosta aí, né? É, não ficou tão ruim, não. Ficou bom, ficou bom. Eu fui bravo, fui bravo. O que que é isso, Twins? Explica pra nós aí, mano. Aí eu já achei que fosse o Panone, porque tá... Panone, o Feromonas virou um Panone. Caralho, meu irmão. O Cru botou o Spop Mago, mano. Eu acertei, eu acertei. Ó, eu desenhei aí, ó. Botei o Spop, o mouse da Razer, 21 CP. Ele acertou, mano, meu desenho. Ficou incrível. Aí o meu. Ah, Tina, aí tu vacilou, mano. Matata, mano. Ah, velho. Ó o filho fazendo de TV. Boa, mano. É uma pata. Maito Guy segurando uma batata. Não, eu não entendi, velho. Eu não sei o que é isso. O que que é isso, cara? É o Maito Guy. É esse do jeito que ele mora em um cara pra foda do mundo. Eu não sei o que é Maito Guy, é isso. Crow dropando. Virou Crow dropando. Foda. Desenho, ó lá. Crow, cabeça de guidão. Ele dropando. Moleque. Tirou da f***, né? Super saiadinho, mano. Ah, não, cara. Não, sem calor. Que porra é isso? Blackout da noba. Blackout da noba. Dá pra saber. O meu gosta, né? Esse é o melhor que eu. Trapado não. Não, dá pra saber. Eu não sei o que é isso, velho. Olha, não, isso aí. Olha o desenho, cara. Bloco. Não pode. Bloco. Que porra é essa? Não, me fala que é essa. Não, mano. Bloco não dá, mano. Não. O Crow, que burro. Não, não dava, cara. Dava. Ah, isso aí ficou bom. Monarca dando um tapa no Chosen. Aí eu fiz um desenho ali, ó. Ponte, ponte. E o Chosen. Espectro. Espectro. Porra, é ponte. Ponte, é ponte. Ah, mano. Ponte, ponte é o monarca, cara. Oh, calma, calma. Se liga. No que eu desenhei. Olha aí. Ponte, ponte. É esse que eu recebi, velho. O que que é isso, cara? O que é a Armory? O que escreveu? Alguém decifra. Ele tá em código de lance. Armory, é o servidor deles. Mano, põe um bagulho zoadado. Já lancei a braba aqui. Já lancei, né? Ah, esse aqui é fácil. Cara, achei que... Mano, também tô recebendo muito desenho, mano. Beleza. Pô, esse aqui ficou fácil, né? Toda a concentração de Raul Spinach... ...dentro do computador. Eu acho um piniquinho assim, mano. Fica drogando com a minha garganta do eu de rir, velho. Ô, Twitch, isso é igualzinho a Locke. Já parou pra perceber? Tá Twitch ainda, vai desenhar? Não, tem que adivinhar, mas tá muito difícil. Mano, esse vai ser engraçado. É o enigma do príncipe, boludo. O enigma do príncipe é igual. Aê. Acabou? Vai com mais dois por aí, né? Cadu fazendo tiktok. Eu desenhei, eu acho, né? Cadu, Cadu, lá. Tiktok. Mandando aqui assim, ó. Mandei twist. Criu, é muito idiota. Ah, Thumbnail, mano. Ah, não. Hug. Ficou, nada a ver, velho. Aulas de PVP com hug. O Cadu, Cadu gravando tiktok, virou aula de PVP com hug. Delícia. Guarda. Criu, agora, né? Guarda. Nossa, é muito criativo, Criu. Nossa, mano. Você tá de parêndia, cara. Como é que o window green é dia, acho? Ah, não, eu sei. O green é dia, né? Isso, ela é só pra colocar verde. Vai que oito, meu patão. Aí, eu fiz o Black Widow, mais um pão. Ah, entendi, viu? É que ela não. Boa, Criu, boa. O Criu, seu Criu. O Criu, incrível. Não, tivo, ó, viva. Ele fica chegado no Twitter por isso. Eu não sabia, velho. Por que ele tá com uma coroa, cara? Sei lá. Isso é o cabelo dele. Sobrevivez. Sobrevivez. Ah, não, mano. Ficou nada, meu irmão. O que é isso, espírito? O coração fica nele, precisa ficar vindo. Quase, quase. Coração apaixonado, Minecraft. Harry Potter lutando contra o Scooby-Doo. Ah, mano, não. Eu fiz um cachorro com o Troubo. Saiu aquele rato lá, mano. É o Jerry. Harry Potter matando o meu rato. Ele ficou meio crentinho. Foi isso que chegou em mim. Que é isso, cara? Ai, cara, não tem. Não, mano, não. Tem muita coisa errada aí, mano. É, bota a Julica na mão. É o Enigma do Príncipe. Tá vendo? Quando põe uma frase nada a ver assim, fica mais engraçado, pô. Mandei. Cu, cara. Mandei, meu irmão. Ih, um foi de base, hein. Ih, foi o Tui. Foi o Crow. Crow dropou, mano. Deu. Dropou, tá? Easy drop. Caraca, eu não sei como faz isso, cara. Ah, da hora. Hum. Um desenho aqui muito interessante, né, mano? Que que dá pra tirar disso aqui, cara? Olha a espina de Chidane. Eles vão, do céu. Falta uma rofa aqui, né, se eu rachar o bico. Eu acho que é isso, cara. Eu não acredito no que eu recebi aqui. A gente tá falando desde que entrou. Ah, mano, isso aqui é vacilo, hein. Deixa eu fazer um detalhe aqui que vai, pô. Cadê o tio? Bicho é muito... Nossa, meu desenho ficou perfeito. Tá preto aqui. Eu tenho um aqui que tem muita coisa acontecendo. Sim, que é bom. É o meu. É o meu. Sim. É o meu. É o meu. É o meu. É o meu. Vai espina, vai tu. Calma, 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 irmão. Se tiver algum que chegou até o final, tipo, o que era no início, eu não acredito. Tá grimpando a nariz, beleza. Que isso, cara? Nariz, um dedo. Eu tentei fazer o nariz, um dedo também. Nossa, o nariz feio. Cortando a unha. Boa, rapaziada. Boa. Não. Aí eu fui de... Meu desenho ficou bom, cara. Bota aí. É, eu já... Não. O maluco tá com ele foi em tease, né, mano? O maluco tá com ele. Mano. Mano, ficou muito bom, cara. Isso aí chegou pra mim mesmo. Cara, ficou ótimo. Porque o maluco é verde. Eu não entendi essa. Ai, que o meu... Cara, tá. Boa. Eu achei que eu apresentei o caju perfeito. É da Razer, o maluco. É da Razer. É a língua. A língua da cobra. É o ultimara, né? Ficou perfeito, cara. Ah, mano. Vocês acham que eles zoaram a parada. O grão é idiota, cara. O maluco tá com ele. É muito... GG, campeão. Chegou uma Anitta. Ficou tudo. Esse mapa. AAAAAA É muito novo O Croo É o anillo, fazendo quadradinho Na furacão do idioma É o ultimo Mandei o meu aqui agora Assim que é bom, mano Assim que eu gosto Deixa eu fazer esse desenho aqui, bala Mano... Eu tô fazendo de sacanagem, mano. Eu acho que você pegou o meu, Hug. Eu devo ter pegado... Ah, velho, que idiota. Ficou bom, meu mano. Ah, velho, isso aqui eu já até sei o que eu vou fazer. Vou mandar aqui assim... Mano, quem me interpretar bem vai entender o que eu desenhei. Isso, cara. Mano, chega umas coisas... Ai, bati aqui na minha câmera. Chega uns trem pra mim também lá. Acho que é isso, cara. Agora é a hora, a hora esperada. Spine errando em MNV. Beleza. Nunca fiz um na vida. Mano, o que tem um W ali, me explica. Hã? É a capa, a capa da Wilde. Ah, é a capa da Wilde, beleza. Homem cedo esmagado com bigorna no bueiro, é isso? Homem cedo... Tem um bueiro ali, mano. Tu viu não? Tem o Kroh, mas... Boa, Kroh. Boa, Kroh. Caramba. Saiu de peixe? Saiu de peixe? Saiu de peixe? Saiu com peixe? Caralho. É muito... O Spinach tá pescando pessoas. Dois tiros... Lutando com o outro... O Kroh gostou do negócio de lutar, né? O Kroh gostou do negócio de lutar, né? O Kroh gostou do negócio de lutar pra caralho. Ele uniu? Boa. Caramba. Caramba. E aí, tiga? Que tava muito... Esse é um javali. Esse é um fomega, cara. Não, bota no tigre ali, Kaji. Bota no tigre. Bota no tigre. Mostra o tigre pra galera. Olha, olha aí, ó. Rug putasso atacando um javali, tá certo? Um javali, mano. É uma joaninha. Javali. Mano, o tigre virou um javali e virou uma joaninha, mano. Olha o inseto. Saca insetos que joaninha. Boa, boa, boa. Cadê o Kota na barra? Caete é o melhor orbite. Boa, bom desenho, mano. Parece um Naruto ali, né? Obito. Cê entenderam o desenho? Cê entenderam? Não. É um orbito, pô, morrendo pra pedra. Caramba. Olha lá. É uma raposa ali em cima? Não, é a pedra. Naruto, mano, mano. Mano, isso aí era pra ser o símbolo do Zutira, tá ligado? O morro do alemão. Isso não era bronze. O morro do alemão, esquece, né? O passinho também. Cagou o desenho, Kaji. Fica lembrando. Nossa, mano. Beleza, mandou minha frase. Nossa, mano. Eu não sou eu. Eu não sou eu essa. Eu não sou eu. Ó, aqui ficou bom, mano. Meu desenho tá muito lúcido tudo que tá acontecendo. Isso aqui foi o bagulho mais aleatório que eu recebi, cara. Na moral, onde pina, cara? Muita bala do Zerese. Olha lá. Fiz um pai e um filho. Ele dando paladinho. Caralho. 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 Dois barra dez porque tentou. Toma. Ah, pistola. Vou ganhar um terceiro senão do Copa cabana. Por que Copa cabana mano? Explica isso aí. Por que Hijota? Ah, um esqueleto comendo uma aranha e um creeper com fome. Ah, mano. Eu peguei esse de primeiro aqui. Que isso? Mano, esse creeper aí ta meio nazista. O creeper com fome. O Esqueleto ataca por ele Ah mano ficou bonitinho Olha o que eu mandei O Esqueleto manda um creeper enraiado Ah não mano Fiquei enraiado Neymar junto com o Vampeta Nudes Pô mano, o Vampeta ficou igual cara Igual, se você olhasse assim caralho O Neymar é o do Moicano Não, não, acho que é o contrário Aí eu fiz o dos irmãos Proibido Proibido o Manel Cromanguaca, o Neymar é o do Moicano Acho que não era certo mesmo Ficou igual Eu até ele sabia já que era Ficou bom, ficou bom Que golpeou o lance da Barca do Siga Ah, velho Que hang mano Que hang mano Eu virei o Black Cards Cabo Acabou? Ah, chega mano, chega tem quase morrer É isso né galera, se você gostou deixa Deixa o like ai TOOF Tchau.